Pedro, bem-vindo. Obrigado. Nós já tivemos muita gente bacana aqui no História Contada. Muito cheio. Bem cheio, não é? Uma vez o Pedro me disse que era muito difícil em São Paulo, onde tem muitos eventos, você conseguir mais de 30 pessoas. E eu falei, uau, hoje a gente tem mais de 30 pessoas aqui, Pedro. Com certeza. Vamos para a sala grande? E a gente está num bom momento para fazer essa entrevista, porque a Livraria está comemorando, a Livraria Cultura está comemorando 70 anos. Não eu. E o Pedro também vai comemorar com uma autobiografia, com um livro, O Livreiro, não é? Isso. A ser lançado logo, logo, com as histórias que ele presenciou nesses anos todos. O História Contada é um programa que é transmitido pela internet, depois ele fica arquivado, vocês podem consultar a qualquer momento as outras entrevistas passadas. E ele é feito junto com o Arquivo Judaico, no sentido de a gente guardar um pouco da memória de personalidades judaicas que contribuíram para o sucesso do país, para o empreendedorismo, para a cultura. E a gente vai conhecer hoje um pouco da história da família do Pedro Hertz e da Livraria Cultura. São duas coisas absolutamente associadas, não é, Pedro? Totalmente associadas. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco de você e desse momento atual da Livraria, Pedro. O Pedro é formado na Suíça, ele fez um curso de livreiro, e uma das marcas da gestão dele foi inovação. A Cultura foi uma das primeiras livrarias a venderem livros online, pela internet. E, antes da livraria, ele teve passagens na iniciativa privada em outras empresas, outros empregos, e a gente vai saber quais são. Hoje, atualmente, o Pedro é presidente do Conselho de Administração da empresa, que conta com 18 lojas em São Paulo e no resto do Brasil. Não, total, não é só São Paulo. Sim, 18 lojas, eu digo no total. São Paulo, Campinas, Ribeirão, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba e Porto Alegre. E, nos últimos anos, o Pedro tem gostado de apresentar um programa, que é o Sala de Visitas, que foi transmitido inicialmente pelo Arte 1 e que agora está no YouTube, no site da Livraria Cultura, que também pode ser acessado livremente, e você bem tem gostado desse papel. No canal da Livraria, não no site. É, no canal. E você tem bem gostado dessa função, não é, Pedro? É divertido, eu gosto. A gente se diverte. Se diverte. Quais foram as melhores entrevistas, ou a melhor? É sempre difícil essa pergunta, mas eu gosto de fazer, porque me fazem também. Eu acho que é um momento, sabe? O Pondé, o Contardo, o Flávio de Ková, o Janete, enfim, inúmeros interessantes. Também tem uns mudinhos que vêm, entende? Aí é muito chato, eles vendem bem, mas um deles eu não fiz, eu não gravei porque eu conheço ele, que é o Veríssimo, Luiz Fernando. Ele não gosta de falar, ele toca, ele toca na Livraria em Porto Alegre, ele é músico, escreve bem, é engraçado, mas para falar é um horror. É tímido. Então eu tento evitar, porque senão fica um monólogo. Bom, Pedro, agora eu falei que fica arquivado no site, mas na verdade... Todas as entrevistas que eu fiz na sala de visita, no canal do YouTube da Livraria Cultura, sala de visitas, é uma visita que eu recebo, estão lá, estão disponíveis. Então, diferente do Arte 1, que passava uma semana e perdemos. E a gente discutiu que eles não queriam subir os programas para o YouTube para quem quisesse assistir quando pudesse. Então ficou perdido. Então, razão pela qual eu parei de fazer lá. E hoje a gente faz e a entrevista que foi ao ar, a gente sobe semanalmente uma, está lá, disponível. Pode assistir quando quiser. Eu acho que até a última foi a Marcia Tiburi, se não me engano. Pelo menos foi a que eu vi. A última que você viu foi a Marcia Tiburi. Eu falei site, porque na verdade eu estava na cabeça com a inauguração, vocês estão lançando um novo site, não é isso? Não, a gente... Na verdade, um hot site com... Não, não é novo. A gente, nessa área, tem inovação quase que diária. Sempre a gente está corrigindo alguma coisa, sempre tem que melhorar alguma coisa. Então, isso é sem fim. Toda hora tem uma coisa nova. É impossível, nessa área, você não ter quase que diariamente alguma alteração. Não tem um hot site que são histórias que transformam, onde você então... São quadros, etc. Que você contasse um pouco isso. Isso é um quadro que foi bolado lá dentro e está lá disponível para quem quiser ver. Tem um monte de coisas. É um site... Não é só um site comercial, mas ele tem um monte de coisas que é quase que uma empresa de entretenimento, eu diria hoje. Então, tem um monte de coisas para se ver, de entrevistas, e pode até... Quem quiser comprar um livro, ou uma música, por incrível que pareça, ainda vendemos CDs e DVDs. Sabe o que são, não é? Aqueles negócios redondos que os antigos usavam para ouvir música. Ou ver um filme. Aliás, uma das coisas que a gente vai abordar bastante nessa entrevista é a reinvenção da livraria e a reinvenção dos negócios na era digital. Porque, lendo uma entrevista sua, bastante polêmica, inclusive, você dizia, o que fazer com CDs e DVDs e com esse espaço? Então, a livraria vai ter que se reinventar. Então, imagino que seja um grande desafio. Não é bem a livraria. Quer dizer, todo mundo tem que se reinventar hoje em dia. A mídia mudou. Não é que você não gosta mais de música. Todo mundo gosta de música, acredito, gosta de filmes. O que mudou foi a mídia. Então, se você comprar um carro hoje, novo, não tem lugar para você ouvir um disco. Não tem. Simplesmente não dá para ouvir. Aquele monte de CDs que se tem em casa, a gente vai ter que ouvir em casa. Porque, hoje em dia, você não consegue mais ouvir no carro aquela coleção que a gente gosta de ouvir. Então, tudo mudou. Então, o que está mudando é a mídia. Não é aqueles que ouvem e veem filmes. Quer dizer, no carro não dá para ver. Espero que não, mas... Mas as pessoas têm necessidade de estar com essa física. Eu acho que essa coisa de ficar ouvindo só no streaming, na internet... Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui tem CD e DVD em casa? Todo mundo, Pedro. E escuta, no DVD player. Então, quantos? Eu conheço muita gente que usa de porta-copo hoje, sabe? Não, Pedro. Você mesmo, na loja, e deve ter em outras também, nos outros estados, na loja do Iguatemi, você tem aquela área ali que reinventou o vinil, o disco do vinil, os... Como é que chama? Toca-discos? Toca-discos, não é? Toca-discos mesmo. Antigos e tal. Então, é vintage. Eles são novos, não são antigos. Sim, sim. Mas é a moda do vintage. A moda do vintage que fica. Então, o DVD... Uma mídia não substitui a outra. Os que conhecem, entendem muito de música, acham que o som do vinil é muito melhor do que o CD. Aquele pequeno. Acho que a qualidade sonora do vinil é muito melhor. Um monte de gente. Deixa eu aproveitar aqui e convidar a nossa plateia para participar. Alguém aqui tem vontade de, já nessa altura do campeonato, fazer alguma pergunta? Então, podemos continuar. Os timidos, por favor. Bom, mas eu soube que entre essas novidades, histórias que transformam, vocês vão fazer um concurso com a melhor história do mês, e que vai ter um vale presente de R$ 100, e que no final dessa campanha, a história vencedora de cada mês vai concorrer a uma viagem para Nova York. É isso mesmo? Eu vou me candidatar. Pô! Você vai ser um preview da sua biografia. Para mim, a segurança, essa fala está sendo gravada. Olha aí, gente, esse candidato. Aí manda lá para o contato do hot site da Livraria Cultura, a partir de amanhã. Me informou a sua Lia Carneiro. Bem, mas voltando a falar realmente, Pedro, dessa história da reinvenção da livraria. A gente, todo mundo, acho que mora em São Paulo, quando viu a reinauguração da Livraria Cultura no Conjunto Nacional, que foi a primeira, se não me engano, ela impressionou no sentido de a gente ver a arquitetura. Tudo levava a ser um centro de entretenimento. Depois você inaugurou o cinema, e tem o teatro, e a gente pensou, poxa, então é isso, as livrarias estão atraindo gente. Deixa eu te interromper. Teve um momento em que a gente mudou para o Conjunto Nacional. E aí nós vamos voltar no período da ditadura, estamos falando de 1969. E aí os espaços foram ficando pequenos, a gente teve que agregar mais uma loja, mais uma, mais uma eram quatro no final de alguns anos, até que em 2007 surgiu a oportunidade de alugar onde era o cinema Astor. Quem conhece? Quem foi ao Astor? Lembra daquelas poltronas grandonas? Eu lembro que eu, com a minha namorada, na época no Astor, ele queria uma entrada para trazer dois, porque as poltronas cabiam dois, eu não achava justo pagar dois ingressos para sentar na minha poltrona. Mas isso foi em 2007. Então, em 2007 tem dez anos, que tem a loja que era o cinema antes. Antes disso, nós estávamos com uma colcha de retalhos, porque não cabia tudo numa só. Então, tudo foi se transformando. A gente mudou para dentro onde era o cinema e ficamos com as lojas. Nós vamos devolver, não vamos devolver, aproveitar e continuamos com elas. Depois de poucos meses, já começamos a ocupar novamente o espaço. E aí, a coisa acontece muito rapidamente aqui no Brasil, por incrível que pareça. Tínhamos uma loja que a gente depois transformou em geek, que ainda existe, que depois mudou para dentro de uma loja que era só da Companhia das Letras, que, por questão de economia, a recessão está aí há três, quatro anos para todo mundo. Então, eles resolveram diminuir custos e totalmente compreensível. A gente assumiu e pôs a geek lá dentro. A geek, vocês sabem o que é a geek? É uma loja com artigos para nerds. Sabe o que são nerds? São quase loucos, não loucos. São os nerds que gostam daquelas coisas todas. Tem games, tem colecionáveis, tem umas coisas... Aqueles bonecos. Tem um monte de coisas que esse público gosta muito. E aí, então, foram acabando, por exemplo, a área de CDs e DVDs. É uma área que a gente hoje questiona o que fazer com aquilo. Eu disse outro dia que eu não tenho vocação para vender mostarda ou tomate ou qualquer outra coisa parecida. Não, menosprezando os produtos. Mas o que pôr nesse espaço? Então, espaço hoje é um negócio bem complicado para o varejo. Mas vocês vendiam, não sei se ainda vendem, aquele Kobo, que é como um leitor de... A gente não vende mais, porque eu acho que o que tinha para vender de leitor, a gente vendeu. O problema é que o catálogo brasileiro é relativamente pequeno de títulos disponíveis. e o Brasil, infelizmente, não faz leitores. A escola está ruim, a gente não tem leitores. Quem faz leitores são os pais. O número de crianças não cresce. Somos de uma época em que as famílias tinham 3, 4 filhos. Hoje, um. E olhe lá. Enfim, então, temos um problema. Não a livraria, mas o país como um todo. Quem vai à livraria, e quando eu mencionei que todo mundo ficou muito impressionado com o projeto, sempre está cheio, vem gente de fora, dos outros estados para visitar, as pessoas ficam deitadas lá nas almofadas lendo, você vê famílias lendo, você vê adolescentes, você vê namorados, e a gente tem a impressão que as pessoas lêem. E que isso, o próprio fato dessas cenas de leitura, estimularem outros leitores. Você sente que é o mesmo público que frequenta sempre? Eu posso dizer que eu não sei, mas eu acho que esse público que consome lá não paga minhas contas. Não paga luz, não paga IPTU, não paga energia elétrica, que perguntam para todos nós se queremos ou não pagar, sobem a conta de luz e pronto. Este é o problema que o Brasil vive hoje. Então, eles ficam lendo lá, por que não levam para casa? Provavelmente são desempregados, que não têm recursos, o livro não é prioridade. Então, é uma experiência legal, mas que não paga as nossas contas. E vocês, inclusive, fazem muita... têm muita atração, têm o teatro, têm o cinema. Nem nossa, nem de ninguém. As contas, para todo mundo, sofrem do mesmo mal aqui. Eu tenho mais de 20 anos de quilômetro rodado. Então, quando nós abrimos a loja lá, nós já éramos, já tínhamos, nós somos pioneiros, absolutos pioneiros do comércio eletrônico, com livros, ao menos com livros. Começamos em 1994, chegamos a ter uma BBS. BBS é uma antecessora, um pouco antecessora da internet, que significa Bulletin Board System, que necessitava uma linha telefônica para cada conexão, para cada linha, etc. E, na época, mais de 20 anos, a linha telefônica era investimento, era um patrimônio. As pessoas diziam, tinham tantas linhas telefônicas, elas custavam dinheiro, etc. Então, a gente tem uma experiência interessante nessa área. O começo foi bem interessante, de chorar, de rir, muita agressão, porque o cara escrevia Shakespeare com quatro C cedilhas, três X e dois S. E aí aparecia uma tela, para ele, autor não cadastrado. Aí, um valente lá, que a gente não sabia se era João ou Maria, dizia, mas que M de livraria? Como é que não tem esse autor? É que, hoje, você pode escrever, a gente entende, mas, na época, não sabia dizer que ele queria dizer Shakespeare. E essas histórias todas estão no livro, Pedro? Então, acho que sim. Eu conto rapidamente, que foi uma colcha, a gente foi fazendo, cada dia tinha uma novidade, continua tendo novidades. Toda hora a gente tem, quem usa aplicativos, vê, recebe, uma visa que tem uma versão nova de tal software, para a correção de problemas, e a gente vai consertando. E, desde então, a gente vive... Hoje, hoje é a principal loja. Hoje, sim. O online, mais do que a loja física? Ah, sim. Online. Mas, quando começou, não. Não, foi crescendo. A gente sabia disso. Mas vai crescer mais ainda. Vai crescer mais. Claro que não. Claro que não era. Mas, sem dúvida que não. Antes, você comprava um computador e tinha que comprar um livro para entender o computador. Hoje, você não precisa mais de livro para entender o computador. Você aperta os botões lá e te explica. O helpdesk está lá dentro. E a venda online, Pedro, entrega no Brasil inteiro? Neste mundo e no outro. Desde que haja... Desde que haja um meio de transporte, a gente chega lá. De barco, de trem, de... De qualquer... De jegue, do que for. O livro chega. Se alguém levar, chega. Você não precisa mais de estantes quilométricas para guardar. Você tem maneiras de armazenar essas informações que estão resolvidas. Você hoje põe um espaço... Você arquiva isso de uma forma digital de uma maneira... Muitos museus, existem museus digitais. Totalmente digitais. Aliás, a Alemanha, em hipótese da Marquia, está fazendo um museu judaico totalmente eletrônico, só virtual. Não é um museu físico para se visitar, mas você vai poder visitá-lo somente pela internet. Pedro, recentemente você deu uma entrevista, acho que no Estadão, segunda-feira, se não me engano, que está gerando uma verdadeira polêmica nas redes. Você disse que o Brasil não precisa de um ministro de cultura. Eu acho que alguns a gente não precisa. Não é só da cultura. Porque não fazem nada. Se fazem, fazem muito pouco. Ou estão lá para ver as verbas que tem. Mas é uma área sem pé e cabeça. Os últimos dois, acho que saíram nos últimos 60 dias, dois ministros foram embora por total falta de condições de trabalho. Então é isso, infelizmente. Mas eu acho que não é a cultura. Acho que antes da cultura tem a educação. para depois virar algo cultural. Eu disse nessa entrevista que cultura, para mim, é algo que enriquece o meu saber. A partir daí eu me interesso mais e vou buscar informação e vou querer aprender e aprender. Então é uma coisa que uma coisa leva à outra. Mas acho que a educação, estamos aí. O Brasil vai tirando péssimas notas. cada ano nós somos rebaixados, vamos lá para baixo nas colocações e estamos aí. Triste. Ao longo da sua trajetória, você acha então que essa situação toda piorou? Eu acho que sim. Eu acho que é incontestável que sim. Quer dizer, se chama que houve crescimento, certamente algum setor houve uma melhoria. Mas, de um modo geral, eu acho que a qualidade de vida do brasileiro foi para trás. E o que acontece que os governos não investem em educação, Pedro? É uma boa pergunta para fazer para o governante. Porque eu acho que tem uma coisa muito grande aqui no Brasil, que os nossos governantes não têm compromisso com a nação. eles têm compromisso com o bigo deles. E não pensam... Quem é que pensa num Brasil daqui a 20 anos? Quem está pensando no Brasil daqui a 20? Eu não falo 50. 20 anos. Tem alguém neste governo que está pensando o que será deste país daqui a 20 anos? Ninguém. Absolutamente ninguém. Um grupo de trabalho que não está olhando o problema de hoje, mas como será o problema daqui a 20 anos? Então, eu acho que eu... Sabe, o governo é para olhar para frente, não para trás, sabe? Corrigir erros. E tem muito pouca gente só tapando o sol com a peneira, querendo resolver problemas, vota-se naquele que asfaltou a rua na frente da casa da gente. Então, esse clientelismo na política brasileira, que não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos disso. E isso vem... Sei lá. Eu digo que, se você olhar um pouco a história do Brasil, o nepotismo começa com Pedro Álvares Cabral. Na carta que ele escreve ao rei, ele pede para soltar o irmão que está preso e arranja o emprego para ele. Enfim, como é que arruma? Eu não sei. Não sei mesmo, mas que ninguém tem compromisso, não tem. Uma nação, não tem. Nesses 70 anos de Livraria Cultura, não há o que se comemorar. Então... Ah, claro. Claro que sim. A empresa cresceu. Nós somos... Estamos sofrendo. Sabe? Quatro anos, quase quatro anos de recessão. Não é fácil aguentar, mas é para qualquer um que é empresário aqui e tem o mesmo problema. Acho que tem uma área que está bem... Eu fico brincando. Os criminalistas estão dando risada até debaixo d'água. A profissão. Pois é. O profissional. Então, mas de um modo geral, todo mundo, todo empresário, não importa de que tamanho, está sofrendo muito. Eu acho que o livro vai continuar a existir, sim. O que vai mudar é a mídia. Então, o livro físico vai continuar a existir. O que acontece é que o livro ganhou uma nova mídia. ele antes só estava disponível em papel. Hoje ele está disponível em papel, está disponível de uma forma... Em áudio também, né? Em áudio, em digital, de uma mídia digital. Então, quem saiu ganhando é o leitor, porque ele escolhe a mídia na qual ele quer. Não é só a livraria. Você tem razão com a pergunta. Eu concordo. A livraria vai existir daquele tamanho? Não. Não acredito mais. Agora, o varejo, como um todo, está passando por grandes modificações. Não importa se é livro, ou qualquer outra coisa. Eu vou, por exemplo, eu viajo, eu vou para fora, o supermercado não tem um caixa. Então, você chega lá, se abastece, tem nos Estados Unidos, lojas que você pega, se cadastra, põe seu telefone na entrada, você enfia a mercadoria dentro de uma sacola e vai embora. Então, são mudanças no varejo. E eu estou falando do varejo de comestíveis. Então, vai haver, sim, grandes mudanças no varejo. Para onde vai o varejo, eu não sei. agora, o prazer de comprar vai persistir. Uma vez, o Jô Soares deu uma entrevista. O prazer de comprar algo vai persistir. Eu gosto de experimentar uma roupa antes de... Acho que a maioria gosta. A gente podia comprar tudo pela internet. Pedro, eu me lembro de uma entrevista do Jô Soares, não sei se foi um Roda Viva, eu acho, ele dizendo que com o livro tinha três prazeres. O livro de ler, o prazer de ler o livro, o prazer de comprar o livro, o prazer de comprar, a compra, e o prazer de ter, de tocar e de ter o livro. Eu achei sensacional. É muito verdade isso. Acho que tem muito mais do que isso. Não, outros, né? Eu acho que o livro tem muito mais utilidades do que o Bombril lá, que tinha mil e uma utilidades. Gente, o livro já me fez chorar, já me fez rir, já me ajudou a trocar a lâmpada. Eu fiz a pilha, subi na pilha de livro e troquei a lâmpada. Serviu de escada, gente. Serviu de escada. O livro faz viajar, né? Exatamente. Faz viajar, faz rir, faz chorar. Então ele tem muito mais utilidades do que essas três, que o João sabe. O problema do leitor é que ler é uma atividade solitária. Ler requer o quê? Que você fique calado, que é uma coisa difícil hoje. Digitar é falar. Está confortavelmente, e ouvindo, porque ninguém mais ouve. As pessoas falam. Digitar é falar. Não oralmente, mas estão falando digitando. Então não ouvem o que o autor disse, está lá escrito, ou ouvindo, está numa mídia impressa, não oral, e estão lá falando o tempo todo. A gente vê no cinema, a gente vê durante os concertos, os caras lá falando, incapazes de ouvir uma música, para dizer assim, que porcaria de música, é ruim, perfeito, é um direito de todos. Mas são incapazes de ouvir. Então ler é uma atividade solitária, que as pessoas não aguentam mais ficar sozinhas, porque estão nas mídias sociais, o tempo todo, com um milhão e meio de seguidores por segundo. Eu não sei que tanto gostam de ser seguidos, e eu não consigo entender. É, eu não sou procurado. Então, não fugi de ninguém. Eu não sei que tanto prazer dá isso, mas tem gente que tem prazer com isso. Então, essa coisa de ficar calado, esta é a... as pessoas não conseguem mais ficar. Eu não estou falando de Brasil. Estou falando do mundo afora. Mas é engraçado, Pedro, as pessoas achavam que... Esse é o problema, de não saber ficar quieto, tirar meia hora, ouvir. Gostaram, não gostaram é um detalhe, é uma consequência. Mas entender o que o outro está dizendo. E eu ouvindo. Esticar a orelha. Mas, Pedro, se pensava no início, eu mesma lá com o programa Letras e Leituras, que você acompanhou, o Dourado, e pelo site, as pessoas achavam que a internet ia ajudar a divulgar muito a leitura, e a incentivar a leitura. E, bom, obviamente, redes sociais não é leitura, mas muita gente lê e se informa pelas redes sociais também. Tem esse lado. Mas a qualidade da informação é bem duvidosa, não é? Sem dúvida. E a quantidade de informação e tempo que você perde em cima disso? Mas não tem gente que chega, hoje em dia, que talvez não tivesse ouvido falar do livro, de um autor que chega lá porque acabou sabendo pela internet, isso que se acreditava antes não aconteceu? Não, pode até acontecer a pessoa chegar e comprar, mas ela não usa, ela não consome aquilo que comprou. Então, a gente não vê as pessoas lendo. Ler é ficar calado. E, além disso, o tempo que se usa nas mídias sociais não expande o tamanho do dia. É que tudo contribui para desfocar. Continua sendo um dia que tem 24 horas, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Aí o outro quer organizar as fotos e não sei o quê e ver os filmes. Os aparelhos, hoje, são multimídia. Eles te permitem. Aí faz plim, aí vai ver o e-mail, larga a leitura. WhatsApp. Exatamente. Respondendo a pergunta dela, como é que foi sua vida entre livros? A gente vai voltar a família depois. Foi literalmente entre livros uma vida. Eu tive que optar em ou dormir na cama ou dormir em cima de livros. Chegou uma hora que nós fomos expulsos de casa pelos livros. E os livros começaram a crescer, como crescem na casa de todo mundo que tem livros. Então, nós fomos expulsos de casa, nós, meus pais, meu irmão e eu, de casa, porque a quantidade de livros começou a aumentar. E aí embaixo da cama tinha livro e assim por diante. E aí fomos expulsos pelos livros. Seus pais liam muitos livros? Minha mãe lia bastante, meu pai menos, ele gostava mais de jogo de futebol, lia jornal, lia livros, mas minha mãe era mais leitora do que meu pai. Então, vamos, eu ia deixar essa parte para o final, mas como ela já introduziu a pergunta, vamos voltar lá para o início da Livraria Cultura. o Pedro assumiu depois que a mãe dele tinha fundado a livraria. Mas como é que ela fundou? Vamos contar a história disso. Como é que começou esse negócio de venda de livros que inicialmente não era nem venda? Conta para a gente. A história começa que em 1947, logo no pós-guerra, meus pais eram alemães, vieram, conseguiram fugir da Alemanha, já casados, em 1938, bem último minuto, e conseguiram fugir para a Argentina, porque o Getúlio não aceitou os refugiados na época. Aí vieram para o Brasil, eu já sou made in Brazil, nascido no Brasil, e pós-guerra, em 1947, os tempos eram bem difíceis aqui, eu já era nascido e minha mãe precisava ajudar meu pai de alguma forma. E os amigos, que eram todos alemães, que eram a maioria judeus alemães que vieram fugidos do nazismo, se encontravam, a CIP existia já, e tinha uma maior dificuldade de ler alguma coisa em alemão. Aí minha mãe teve a ideia de fazer uma biblioteca circulante que ela alugava livros, assim como se fazia com os vídeos, vocês lembram? A gente chegava e alugava livros, o vídeo por fim de semana, então ela começou a alugar os livros alemães pelo período de uma semana, mais ou menos. E esse foi o início, com dez livros que ela comprou na Livraria Triângulo do Reichmann. Livros alemães? Alemães. Em alemão. Em alemão, totalmente em alemão. E ela alugava, a pessoa ficava um dia a mais, um dia a menos, não tinha problema nenhum. Foi o tempo que ela estimou que se lia, tudo best-sellers, entretenimento mesmo. E esse foi o início na sala da minha casa, na Alameda Lorena, que ela começou com isso para ajudar uma pequena receita do meu pai, que ganhava pouco, era vendedor da indústria de confecção e às vezes não dava o dinheiro para comprar comida ou qualquer coisa, então ela achou essa maneira. E aí, depois, com o passar do tempo, mais livros, mais livros, mais livros, alguém chegou e falou como é que você não vende livro também? Para pensar nessa história. e também com meia dúzia de livros, começou também a ter alguns livros em português para vender. Isso já na Rua Augusta. Isso era que ano quando ela começou a vender? Em 1953. Então, Eva Hertz, vindo da Alemanha, em 1947, começa a alugar livros. Começa a alugar livros para a colônia judaica que falava alemão. Não era para isso, mas era formado basicamente por essa gente. Porque não tinha essa oferta de livrarias e de livros que a gente tem hoje, obviamente. Os alemães não tinham onde buscar um livro para ler, que não queriam comprar. Queriam ler só, não é o que queriam ter em casa, não é uma obra... E a venda, Pedro, começa? 1953, na Rua Augusta. Numa lojinha pequena. A gente morava junto, porque depois ela cresceu, aí os livros começaram a tomar muito espaço, aí uma amiga dela propôs fazer uma sociedade, chamava-se Erna, acho que Friedman, se não me falha a memória, uma loja na Rua Augusta, que era um retângulo, era uma loja comprida, retangular, aí as duas resolveram dividir essa loja imaginariamente, então havia dois retângulos, imagine um retângulo dividido em dois, dois retângulos. E uma, a Erna vendia presentes, coisas assim, e minha mãe com os livros lá. Aí uma queria ir para Santos, ou Guarujá, não sei, e a outra queria trabalhar. Aí brigaram. Então a sociedade durou muito pouco tempo, porque não tinha como separar as lojas. E quando que o negócio começou a crescer, e seu pai entrou no negócio também? Meu pai nunca entrou no negócio. Nunca entrou? Meu pai vinha para casa, para almoçar, enquanto minha mãe preparava o almoço, meu pai ficava lá, na frente, olhando, tomando conta do Lugínia, alguma coisa assim. Então era assim. Então meu pai vinha para dar uma mão, então ele comia, a gente ia assim, cada um almoçava, não é que almoçava junto, isso muito mais tarde. Mas no início não dava para todo mundo almoçar junto. E quando que Pedro Hertz resolve entrar na livraria? Quando minha mãe resolve ir para a Avenida Paulista. Quando a vislumbra que a Paulista seria uma avenida do futuro em São Paulo. Minha mãe era meio visionária, meio terrorista também um pouco, mas é verdade, minha mãe uma vez, já no Conjunto Nacional, minha mãe chega para mim e diz assim, Pedro, Preciso de uma cadela no CIO. Eu falei, gente do céu, e agora? O que eu faço? Para quem eu telefono? Não conhecia nenhum psiquiatra na época, nada, enlouqueceu. Mas o que aconteceu? Senta, dá uma água. Eu falei, não, estou bem, mas o que aconteceu? Você quer uma cadela no CIO? Estou falando de 69, plena ditadura, 70. É que ainda vivíamos no regime militar. E ela tinha voltado da cidade e vinha lá da Praça da República, onde tinha o escritório do Land, o importador, a Triângulo, ela namorou de Tapetininga. E na Praça da República, onde ela pegava o ônibus, estava cheio de soldados, com seus cães. E ela queria passear no meio dos cães com uma cadela no CIO. acontece. Nossa! Ia ser divertido, né? É quase um filme, né? Daí meu pai estava lá na frente, enquanto minha mãe fazia almoço lá no fundo da casa. E aí entra uma senhora querendo o livro do Fritz Kahn, que era um livro de educação sexual, não tinha nada de mais nenhum. Meu pai não entendia absolutamente de nada. E aí ela queria nossa vida sexual. e não sabia. Ela abre a porta, minha mãe lá no fundo da casa, e pergunta, dona Eva, nós temos relações sexuais? É, com aquele sotaque característico alemão. Eu contei isso para os Klier, os Klier fez uma crônica na Zero Hora. Eu reproduzo essa crônica no livro. Então, os Klier deitou no chão. Mas era isso. O livro não tinha absolutamente nada. E aí a senhora foi lá comprar o livro. Essa moça, é pura verdade isso. Ela era empregada doméstica. De repente, ela manifestou um gosto por ler. Ela virou compradora, trabalhou. Uma moça extremamente bonita, chagásica, doença de chagas. Ela faleceu já faz muito tempo. Então, a gente passou vários episódios, assim, de sustos, e ela tinha lá um comprimido que a gente tinha que colocar embaixo da língua dela. e ela deu muito trabalho. Mas, de fato, ela conhecia Camille como poucos. Ela discutia mitos de Sísifo como pouca gente conhece. Impressionante o interesse, uma autodidata. depois ela começou a se reunir com intelectuais negros, médicos. Já na minha casa, minha mãe se dia, para ela se reunir com poetas, escritores, médicos, negros. Muito legal. A gente não entrava, ela botava a gente para correr. Mostrou-se bastante racista. Engraçado. Eu não podia assistir. Você fala dela no livro e de outros personagens? Na Ira Naújo, claro. De outros? eu vejo na minha frente. Quais são os outros que você menciona no livro? De personagens da livraria? Funcionários? Há vários. Muitos. Funcionários aidéticos, funcionários, tenho tudo. Já me perguntaram, estou cheio de funcionários homossexuais, já me perguntaram se era obrigatório. Você tinha cota. Então, é verdade. Eu tenho um que vinha com uma camiseta, assim, eu não sou gay, meu namorado é que é. É verdade. Não estou inventando nada. Então, essa coisa de convivência com tipos diferentes, pessoas diferentes, é desde que eu existo, eu acho. Eu não sei se eu mencionei no início da entrevista que você é formado, você fez um curso de livreiro na Suíça. Sim. Mas seria interessante a gente contar um pouco também de onde você trabalhou antes de assumir a livraria. Ah, eu trabalhei na Abril, trabalhei no Melhoramentos, eu fazia o Guia Quatro Rodas, viajei esse Brasil inteiro, sabe? Eu saí de São Paulo, fui a Belém do Pará quando não tinha estrada. Então... Você já estava no meio editorial também, não foi... Você não saiu de... O Roberto Tivita falava que você que está certo, eu falei, você quer a chave? Fica com a chave, vem cá, carrega livro. Enfim, mas foi uma época da minha vida, eu sempre estava no meio de alguma forma, trabalhando com livros, com a imprensa, com, sei lá, com publicações, vamos fazer isso, vamos chamar assim. fazia um jornalzinho mensal, chamava-se Cultura Impressa, a gente fazia com amigos, virava à noite, fazendo um jornal, eu tenho alguns exemplares ainda, eu publico eles. E até hoje faz a revista, a revista bacana da livraria. A revista, sim, a revista tem 10 anos, está celebrando 10 anos. Internamente? Totalmente lá dentro. Eu faço a pauta, não, claro que tem colaboradores, mas o resto é tudo feito lá dentro. Não, a história nossa começa totalmente aqui, não tenho nenhuma história de alguém da família que eu soubesse que trabalhasse com livros na Europa, nada disso. Foi por necessidade mesmo que minha mãe inventou esse negócio. E interesse, claro, a gente tem não só livros disponíveis em português sobre coisas judaicas ou não, tem uma sessão. Hoje, ela não é muito grande, mas tem, nosso catálogo, hoje está perto de produtos com os quais trabalhamos, não reflete estoque, está perto de 10 milhões de títulos. Nossa! 10 milhões de títulos com os quais trabalhamos. Que loucura! Enfim, é quase surreal hoje você administrar uma coisa dessa. Sabe isso? Não tem muito sentido estocar muito menos, claro que a gente não reflete estoque, mas é um universo muito grande. Então, a digitalização um pouco vem disso aí. Como que você... Hoje você tem livros que você praticamente consegue fazer sob demanda. Você consegue imprimir um exemplar. Tem máquinas que você põe o autor de um lado e sai livro do outro. Você enfia o autor lá e sai livro do outro. Então, hoje você consegue imprimir um exemplar. É meio caro, mas existem maneiras de você arquivar isso e apertar um botão e sai pronto, sai o livro. Mas, por outro lado, nos Estados Unidos, muitas livrarias estão reabrindo. Tem um artigo da Lúcia Guimarães. Eu mencionei há pouco que o ato de comprar é prazeroso. Tem gente que chega lá e diz por algum... Eles chamam nos Estados Unidos as livrarias independentes. As independentes são as que não pertencem a uma cadeia. As cadeias. Parno Zanobos. Isso. Então, eu pensou, o leitor, eu gostaria de ler algo como que eu faço para a minha abelha dar mel. Tem umas abelhas lá em casa e eu quero que elas produzam. Então, tem um diálogo aí, eu quero ler, eu quero ler um romance policial, qualquer coisa assim. Isso a internet ainda não resolveu, mas talvez resolva. Enfim, o varejo, do que quer que seja, vai passar por grandes transformações. Quais? Eu não sei. O que mais dá lucro hoje é vender placa Luga, se o vende-se. A gente tem duas crises, a do digital e a crise econômica do Brasil. Não sei se o digital é uma crise. Também tem crise. O encolhimento, a transformação, uma mudança de era. Não tem a dúvida, sim, de comportamento. Sabe, eu acho que no fundo, eu tenho uma sensação de que o varejo vai se tornar um showroom de alguma coisa. Onde você vai lá, o comprador vê como é que abre, como é que mexe, se gosta, se não gosta, se a cor é bonita, não é. E anota, e depois quer isso aqui, modelo 1, 2, 3, e procura o melhor preço na internet. É possível. Mas os grandes especialistas em varejo, aliás, eu vi, o seu filho fala muito bem, o Sérgio Hertz, que toca, ele já esteve em alguns congressos que eu apresentei, eu lembro dele falar, e eu acho que a livraria está em sintonia com isso, de que o varejo hoje tem que proporcionar uma experiência, uma experiência de prazer, de entretenimento, que isso a livraria já faz. Então, mas eu mencionei também que experiência não paga a conta. Tem de tudo. Tem aquele que perde emprego e escreve a sua experiência, o que ele aprendeu, o que ele sabe. Aquela dona de casa que sabe cozinhar muito bem e que resolve fazer um livro de cozinha, de receitas. Enfim, tem absolutamente tudo. Tem as reedições e aí eu não tenho a resposta do que vende. Hoje utiliza-se muita informação de inteligência. Nós, inclusive, usamos. A gente sabe para onde o cliente olha, porque olha, que horas olha, enfim, de BI, de Business Intelligence. Isso é muito usado, são algoritmos, são fórmulas matemáticas que são usadas em N outras coisas aqui no Brasil. Você tem a Uber que usa muito. Metadados, né? Metadados, exato. Então, são coisas que a tecnologia disponibiliza e são utilizadas pelas empresas de todas as formas e maneiras possíveis. Vocês sabem, por exemplo... agora, tem uma dose de risco nessa história, sabe? Não é todo livro que é publicado que vende. Vocês sabem quantos livros novos chegam por dia? 250. Novos por dia. Mas vocês sabem, Pedro, através... Não, claro que eu não consigo, imagina. Eu tenho um catálogo de quase 10 milhões de títulos, onde eu vou pôr isso? Pedro, através desses dados, você sabe o que é mais consultado no site da Liberia Cultura? Dá para a gente falar? Sabemos. Não só não, todos sabem. Sabe qualquer empresa de comércio eletrônico sabe que página você visitou. O que você olhou. E o que é? É literatura? Não, não sei. Isso varia. Isso varia muito. E é muito legal. Parabéns pela filha que você tem que ler. Acho que ela é mais velha. Provavelmente, ela começa com o ato de imitar o que os pais estão fazendo. Os meus pegavam um livro sem serem alfabetizados. Porque eu estava com o livro na mão, eles pegavam um livro de ponta cabeça, eles não sabiam ler. Mas para imitar o gesto. O gesto que o mais novo tem é diferente do que ela recebeu. A informação. É a digital. E, como resolver, eu não sei. Como fazer um cara que fica o dia inteiro digitando, eu não sei resolver. Porque ele não ouve. Ele fala o tempo todo, conversa com um amigo, vai, vem. É muito superficial. Aquilo que você mencionou de que a coreografia do leitor é ele que faz. O cenário está na cabeça do leitor. o filme te dá pronto. Está lá a menina bonita de olho azul. O leitor pode imaginar que o azul não é bem aquele azul. Pode ser verde, talvez. Que o cabelo dela é comprido, mais comprido do que... O filme traz isso pronto. Eu lembro de um livro que, quando veio o filme, matou. Ele vendia, o livro vendia que nem pão quente. Mas vendia, assim, chamava-se... o Cine Astor ainda existia na época, nós éramos vizinhos, ali naquela loja ainda existe, que hoje é geek. Um livro chamado Love Story. Uma bobagem. Chamado Love Story. Pilhas. Pedia 100 por dia. Saía que nem pão quente. Entrou um filme no cinema ao lado. O livro parou de vender. Totalmente. Eu botei um garoto para vender na fila que dava voltas para a gente. Porque não vendia mais. Eu falei, gente, eu tenho um monte aqui, precisa vender isso. Botava um garoto, cada um que você vender, você ganha alguma coisa, sei lá. E não vendia. Por esse motivo, que a coreografia do leitor, a imaginação, alimentava o leitor. O filme decepcionou. Mas Pedro... Mais alguma coisa. Então são esses fatos que ocorrem, que eu não sei como resolver. Eu não sei, mas é uma realidade, sim, bastante comum. Eu acho que talvez ensiná-lo a ouvir. E uma maneira de ouvir é ler e ele entender o que o outro está falando. Não oralmente. Você não acha que... A gente se encontrou algumas vezes na Fliporto, na Flip. Você não acha que o contato do público leitor com o autor, ouvindo o autor ler o livro, a respiração do escritor, isso estimula a leitura? Nós mesmos não ficamos com vontade de comprar os livros dos autores que a gente ouvia lá na Flip? Eu acho que é uma publicidade que se faz do produto. Sim. Agora, se tem efeito, eu não sei avaliar. Eu acho que tem. Se fazem as feiras de livros, se divulgam números que venderam não sei quantos milhões e tal, eu tenho muito mais interesse em saber quantos leram o livro que compraram. Mas desperta a curiosidade. Desperta a curiosidade de comprar. Que não satisfaz em termos de coisa. Não basta comprar o livro. Você compra algum produto que é consumido, eu acho. Você compra uma camisa nova para usar, uma blusa, uma roupa. Você usa. O livro é lido, aquele que compra, a gente não sabe. O mercado não sabe. Você sabe, os jornais, por exemplo, sabem que hoje um jornal que é entregue fisicamente, assinaturas, acho que olhando uma residência com quatro pessoas, não dá um leitor por exemplar. Acredito. E muitas vezes ele fica fechado. Não dá um leitor por exemplar. Se tem quatro pessoas olhando, uma pessoa lê o jornal e ninguém mais lê. Eu sei porque a gente tem assinatura de vários jornais, na livraria, fica à disposição. Ninguém olha. Eu acho que tem livro que não tem mais o menor sentido. O que eu li não tem mais o menor sentido. Eu acho que reler o livro é uma perda de tempo enorme. Tem tantos que eu não li, por que eu vou reler um troço que eu já li? Eu lembro que eu te fiz essa pergunta no Letras de Leitura. Você falou, por que eu vou perder tempo? Eu vou perder tempo relendo uma coisa que eu já conheço. Não indico nada, porque eu já indiquei livro para amigo, porque eu gostei, li muito do livro e quase perdi o amigo. É verdade, porque o livro é um produto que tem personalidade própria. Eu indiquei para um amigo, eu falei, você vai gostar desse livro. Eu tinha gostado muito do livro. Ele saiu de férias, quase perdi o amigo. Ele queria me bater quando voltou. E tanto que ele se chateou com o livro. Então, é um produto que tem personalidade própria. E é muito difícil você dizer. É a mesma coisa, vai ver tal filme, você gosta, o outro diz assim, mas que porcaria que você foi ver, que você me indicou. é assim. Agora, quanto à biblioteca circulante, o modelo não funciona mais. Não adianta. Já houveram muitas tentativas, não funciona. O modelo que minha mãe ia alugar, imagina, o livro alemão era encadernado, você, para reaver o custo do livro, você tinha que alugar 10 ou 12 vezes. Você não vai conseguir fazer isso com o livro hoje, o mesmo livro, o mesmo exemplar, ser alugado 10, 12 vezes. Impossível. Você vai perder dinheiro, com certeza. O conflito, não sei se existe, por exemplo, a editora, que é, vamos dizer assim, a fábrica do livro, a distribuidora, é aquele que supre as necessidades em quantidades pequenas. É um distribuidor como é um distribuidor de qualquer outro produto. então tem editoras, por exemplo, que só fornecem um faturamento mínimo ou tantos exemplares e às vezes você não precisa daquele outro, você tem que recorrer a comprar de um atacadista, ou seja, onde você pode comprar quantidades menores, mas conflito não há. Entende? Então, um pedaço da margem vai para o distribuidor que repassa um pedaço, mas você não é obrigado a comprar, digamos, dez. Você pode comprar três, dois. E é isso. Sabe? Então, agora, quanto aos lançamentos, é uma forma que existe de dar divulgação que o livro saiu. Então, você convida os amigos, tenta botar alguma coisa na mídia, nos jornais, que a imprensa critique, enfim, alguma notícia para dizer para o mundo, ó, saiu tal livro. É para isso que serve. A maioria das pessoas que compram os livros nas noites de autógrafos não lêem os livros que compram. Por que o livro? Vamos pensar juntos. O cara que lê compra cueca? Compra. Ele compra camiseta? Ele toma vinho? O inverso é verdadeiro? Então, a partir do livro, ele achou uma lista de gente que consome. Sabe? Se ele compra um livro de orquídeas, ele pode oferecer um regador. Certo? Então, o inverso não é verdadeiro. Se ele comprar o regador, não é necessariamente ele vai ler um livro ou eu conhecer orquídeas ou sei lá. Por que comprar a Whole Foods? A Whole Foods não é uma empresa com grandes resultados para os seus acionistas. O que a Amazon quer? Na minha versão. É a minha versão. Eu não li isso em lugar nenhum. Comprando uma empresa por 13 bilhões e não sei quantos de dólares. Uma empresa que para quem conhece em Nova York as várias lojas é maravilhosa. É gostoso comprar lá. Os produtos são gostosos. Nem sempre mais baratos, mas são muito legais de comprar. Mas o que ele quer, na minha opinião? Alguém adivinha? Ele quer algo mais do que isso. Do que comprar a empresa. Em primeiro lugar, porque ele está nadando em dinheiro. Porque ele não dá dinheiro para o acionista. Dividendos é um negócio que a Amazon não dá. Ele quer os pontos de venda, talvez. Não. Quem mais arrisca? hein? Um momento. Não. 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 Ele quer aprender a lidar com a logística do alface. Para ser fornecedor de todos os restaurantes dos Estados Unidos. Ele vai mudar de negócio, então. não. Ele vai agregar. Aprendendo como é que eu lido com alface. Vocês entenderam o que eu estou falando? É isso que ele quer aprender. Ele não quer o negócio, aquele negócio, 13 bilhões, e daí? Tem em caixa esse dinheiro. Aprender exatamente. Então, ele vai aparecer em cada porta de Nova York que tem um boteco. Ele fala, quantos ovos você quer? Três. Três ovos. Quantos tomates? Dois. Dois tomates. e sabonete para lavar. E material para lavar copo. E vai fazer isso. Ele vai aprender a logística de lidar com esse produto. Então, mas é isso que eu estou falando. Como é que lida com alface? Eu falei alface, mas podia falar outra coisa. Perecível. Então, lidar com isso é um aprendizado. Ele não sabe. Nem eu sei. Entende? Pouco sabe. Mas ele vai aprender e vai fazer bem feito, provavelmente. Quem é o consumidor dele? Qualquer boteco, qualquer restaurante vai ser comprado. Ele vai dizer para ele e compra. Estou precisando de margarina. Dá um pote de margarina. Sei lá. Ou de coisas desse gênero. Me dá uma caixinha de morango. Já que a gente tocou na Amazon, Pedro, eu lembro de estar o ano passado no Congresso da Associação Nacional dos Livreiros e se falava muito no medo da Amazon, da venda de livros da Amazon. Enfim, eles vêm com uma potência de alcance absurda. Como é que é isso para vocês, Livraria Cultura, que vende muito? É um competidor como outro qualquer. Mas o que ele quer é aquilo que eu falei no início. Ele quer conhecer o que o brasileiro quer. E a Amazon não pode querer comprar a Livraria Cultura? Não. Ele conhece livro para o show. Para quê? Para ter o ponto, o ponto de venda. O ponto ele não precisa de mim, gente. Ele pega e se instala. Com tanta loja para alugar e vender, aí ele não precisa de mim, está certo? Ele compra o que ele quer, do tamanho que quer, na cor que quer. Não, não. Então a Amazon não é uma ameaça? Não, não é ameaça. É uma ameaça no sentido que ele te entrega o livro, a camiseta, o tênis, a palmilha para usar, a graxa para usar, o sapato e tudo isso. Ele quer saber o que você usa. O inverso não. Quem compra o sapato não necessariamente compra o livro. Então ele já sabe quem consome. Então ele descobriu isso inteligentemente, aplausos para ele. Então a entrada da Amazon foi com o livro pela mesma ideia que eu acabei de expressar. Agora, já já, ele está com fome, vai vender geladeira, vai vender fogão, vai vender máquina de lavar roupa, enceradeira, cadeira, sei lá, mas o que? Tudo isso aí. Já está. Não sei se está, mas enfim, mas o móvel já está. Pedro, eu queria voltar um pouco para a parte judaica, assim que normalmente a gente sempre, a gente fugiu um pouquinho aqui, claro que com a participação de todo mundo, mas como vai também para o arquivo judaico, eu queria saber um pouco das tradições, se elas eram cultivadas na sua casa, estou dizendo, na casa dos seus pais, se eles eram religiosos ou eram judeus mais laicos e mais culturais, e depois você, com os seus filhos, se você passou também um pouco da tradição, se vocês comemoram as festas judaicas? Olha, na minha casa sim, dos meus pais, meu pai, a gente fazia o shabat, não todo fim de semana, não toda sexta, sábado, os feirados judaicos sim, mas nada assim, muito liberal, sempre muito liberal, você faz o que você achar que é bom para você, com muita liberdade, e assim eu fiz com meus filhos também. Eu fiz, usei a mesma coisa, nenhuma receita especial, ninguém me obrigou, meus pais, eu entrei na Havanha andava, Na CIP, na Congregação Israelita Paulista. antes eu entrei na Havanha andava, a CIP veio depois, era a consequência. Na realidade, a Havanha andava era da CIP, mas era na Rua Augusta, e eu entrei, eu fui lobinho lá, aos oito anos de idade, não me lembro de muita coisa, era o Acaju, a Casa da Juventude, era dirigida pela Anitta e William Speyer, eu não sei se alguém é daquela época, foi bárbaro, foi maravilhoso, fui escoteiro, etc. Então, minha relação com a CIP começa desde que eu tinha oito anos de idade. E os seus filhos frequentaram a CIP, ou outro movimento juvenil? Não, não, não quiseram. Tentei, estudaram no Peretz, mas nunca foram da CIP, eram sim, mas iam de vez em quando, tomando. E você acha que, que valores judaicos você pensa ter dado da sua mãe, do seu pai, e ter passado para os seus filhos? Os valores éticos. Os valores éticos, independente de credo. Eu acho que isso é lição, e aprenderam, eu fiz uma boa lição de casa. Tem, é o comportamento, e não sobre a ótica religiosa, mas sobre a ótica de ser, mente, sabe? De ser uma pessoa. Gente. E eles se sentem judeus, assim, ou se sentem... Eu tenho a impressão que sim. Sim? Sim, acho que se sentem judeus, mas não é o judeu praticante que quer se mostrar. Eu me lembro que nos feriados importantes, no Kosh Hashanah, no Yom Kippur, as sinagogas eram verdadeiros, desfile de modas, as mulheres se produziam de uma maneira. Então, isso também acabou, felizmente acabou, porque não era isso. Entende que atraía... A mim nunca atraiu, meus pais também não, mas não era isso, mas eu sei de conhecidos que se produziam para ir à sinagoga. Em algumas sinagogas, digamos assim, nem todas. as mais liberais, eu diria, as mais ortodoxas, acho que não. Mas as mais liberais, sim, eram um desfile de modas, enfim. Isso, felizmente, acabou. Eu acho que os valores hoje são outros, os valores éticos e morais prevalecem. E uma coisa que a gente tem na CIP, que é praticado, praticado com a colaboração da gente, tem um projeto do diálogo interreligioso. O seu Deus é tão importante quanto é o meu, e não vamos discutir. Entende? A gente respeita o seu, respeita o meu, e estamos conversados. Entende? Acreditem e respeitam. Assim a gente fez na Livaria, ao admitir a negra que foi citada, a Nair, os homossexuais, os sábios, as lésbicas, enfim, hoje as trans, enfim, o que você quiser. Então, isso é respeitado, absolutamente sim. Então, eu acho que é isso que nos norteia. Tanto o seu pai, quanto a sua mãe, vieram da Alemanha? Sim. Os dois. Minha mãe de Berlim, meu pai de Krefeld, perto de Colônia. E os pais deles, seus avós, vieram também, ou ficaram na Europa? Minha avó chegou a vir, depois eu não conheci nenhum avô, nem materno, nem paterno. Foram todos mortos. A minha avó morreu antes. Eu não conheci. Alguém tinha feito uma pergunta aqui, se esse assunto de holocausto, e livros judaicos, cabala, te interessava pessoalmente, assim, né, Pedro? Sim, acho que teve um momento, sim, que interessou, que eu li, claro que sim, que eu fui ver as origens, e etc. Sim, claro que sim. Mas você é uma pessoa laica, universal, não é? Eu acho engraçado, eu frequentava a livraria do Pedro, como repórter, indo cobrir alguns lançamentos, e demorei muito tempo para saber e perceber que você era judeu, não é? porque você era uma pessoa internacional, e muita gente também, acho que também não sou judia, quer dizer, tem judeus mais liberais, outros menos, e eu acho que, de uma certa forma, as famílias que vieram da Alemanha, que frequentaram a CIP, são mais liberais, mais abertas, e mais laicas, digamos assim, né? É verdade, eu já fiz, eu gosto de teatro, teve uma época que eu quase fui para o teatro, comecei a fazer teatro, aí eu ensinei em uma igreja, fui um dos reis magos, fui, fiz o papel de um dos reis magos. E na CIP a gente tinha... Fui fazer o teatro, Na CIP a gente tinha teatro, com o Iacov e ele, que é ótimo, que é maravilhoso. Aliás, eu me lembrei de outra coisa que você durante muito tempo encabeçou, que é a reconstrução do Teatro Cultura Artística também. Você fez parte da diretoria e lutou pela reconstrução depois que o teatro foi queimado e tudo. Como é que está essa história? Então, essa história é que eu sempre fui assinante, sempre, fui assinante, sou assinante do Cultura Artística há muitos anos. Aí eu fui me interessando, aí o presidente era o Mindlin, e eu fui convidado a fazer parte, aí fui eleito, fui diretor do Cultura Artística, aí o Mindlin faleceu, aí houve uma eleição, eu me tornei presidente, eu fiquei na diretoria e na presidência há 14 anos. E aí em 2008, 17 de agosto de 2008, um incêndio acabou com o teatro. O Nanini tinha voltado de uma temporada, ele tirou férias, foi em agosto, 17 de agosto, ele retoma o espetáculo, casa lotada, uma hora da manhã o teatro pega fogo e acaba. Queimou tudo, 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 felizmente, sem nenhuma vítima, zero de vítima, isso foi no domingo de manhã, madrugada de manhã, e até hoje a gente não conseguiu, o projeto que foi desenvolvido ficou totalmente inexequível, foi um projeto muito bacana, mas a realidade hoje aqui é outra, o projeto, quando eu deixei, eu deixei em 2016, há quase um ano eu deixei a presidência, o meu mandato, o terceiro mandato na presidência acabou, eu falei, não, o outro tem que dirigir a sociedade que hoje tem 104 anos, se não me falha a memória, quatro ou cinco, quatro, tem que tocar esse barco, e o projeto, quando eu deixei a sociedade, estava orçado em 190 milhões, absolutamente inexequível, inexequível, mas os concertos acontecem, em outros espaços, na sala São Paulo, mas a reconstrução do teatro ficou absolutamente impossível, estão refazendo o projeto, uma coisa muito menor, quando eu saí, tinha 30 milhões em caixa, que a gente tinha arrecadado, mas não conseguia dar início, porque a gente ia saber, saber que no dia seguinte a gente ia parar, porque não tinha como, como começar esse negócio, e os tempos não melhoraram, pioraram, e o teatro está sendo refeito o projeto, já estão na prefeitura, acho que vai sair, mas num formato muito menor, infelizmente, não vai ser possível devolver para a cidade um teatro como a gente pensou, desenvolveu, sabe que tinha capacidade para ópera, para dança, para música sinfônica, para música de câmara, isso não será possível, acho que não há como buscar esse dinheiro, eu acho que é através do diálogo que a gente vai se entender, é o único caminho que eu vejo como sendo possível, e não discutir filigranas, mas, sabe, de dar um valorizar o outro, o Barenboim tem um projeto, o maestro, o regente, o compositor, Daniel Barenboim, tem um projeto, East-West Divan Orquestra, que a cultura artística chegou a trazer, são metade palestinos, metade israelenses, que tocam junto, é isso aí, sabe, o que vai resolver é isso, é o diálogo, vamos fazer música juntos, e vamos fazer junto, respeitando a tua crença, o teu time de futebol, o que quer que seja, entende, é a única maneira de se resolver. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Com certeza, eu acho que a única maneira, a única maneira de se resolver as pendências é essa, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil, o Papa, o Papa disse, que se Deus é brasileiro, por que o Papa não pode ser argentino? Ele disse isso, não sou eu, está no Islal Ponte Preta, diz que Deus é brasileiro, vocês sabem por quê? está no Islal Ponte Preta, escreveu, em Tia Zumira e eu, sabe por quê? Porque trabalhou sete dias e depois nunca mais fez nada. Não sou eu que estou dizendo, está no Islal Ponte Preta, escreveu, está no livro dele. Enfim, a gente tem que respeitar isso e levar isso com graça e tocar o barco para frente. É a única maneira que eu vejo, se é de esquerda, direita, isso é uma coisa que os antigos usavam para alguma coisa. hoje, à mesa, sentar e conversar. Pedro, a gente falou muito pouco para encerrar a sua autobiografia. Conta para a gente um pouquinho como é que você encadiou essas histórias todas, o que você pretende contar. Ah, aquilo que eu me lembro, que o Alzheimer me visita, e de vez em quando eu me lembro desse cara. eu fui convidado por uma editora, pela Planeta, a fazer, e eu aceitei o convite. Eu já entreguei, eu estou só esperando, eu vou entregar um capítulo final, acho que até o final desse mês, mais ou menos, eu entrego um pequeno adendo que eu tenho que situar, me situar no tempo, o momento em que a gente vive, um momento difícil, não é só de alegrias. então eu acho que estou pondo isso, isso vai ser mais um pouquinho e pronto, eu entrego e é isso. E sai quando? Acho que setembro, outubro, por aí. Acho que... Eu não sei, alguém, algum roteirista não me procurou ainda. Isso foi uma provocação. Mas estamos abertos a conversar, por que não? Pedro, muito obrigada pela entrevista de hoje à noite. Obrigado a você. Obrigado a você.